Os ladrões de fios continuam e a pergunta é, cadê a polícia civil para pegar os compradores? Roda! Os cabos de energia acabaram encontrados com um suspeito abordado pelos guardas municipais do GOTE. Minutos antes, a central 153 da guarda tinha recebido a denúncia que o homem tinha furtado os fios de um poste da avenida Costa e Silva no bairro Centro Cívico. Os cabos elétricos e o suspeito foram entregues na delegacia de polícia. Os cabos elétricos e os cabos elétricos e os cabos elétricos foram entregues na delegacia de polícia.